F glue Fan FALA performance F Olá pessoal aqui aqui é offshore Edag Com mais um vídeo no canal Bom galera vamos continuar aqui com o Zelda né Matando essa largata gigante Vamos matar Essa peste tem que atacar a primeira na frente dela para matar Que eu me lembre né Tem que acertar aqui e acertar aqui Aê, morre Morre Porra Não, sai de perto Sai de perto Aqui a gente vai Quando a gente matar ela a gente vai conseguir um aspirador Um jarro aspirador Aqui conseguimos matá-lo Vamos conseguir um jarro aspirador Vamos pegar o jarro Jarro aspirador, certo Porque eu já zerei, né galera Como eu disse a vocês, já zerei esse game Esse game tá Muito bom, essa série mesmo Tô gostando, até eu tô gostando Tá me dando emoção de gravar essa série De Zelda Vamos usar jarro aspirador Sugar aqui Essas teias de aranha Suga Aê Bom galera, lembrando né Da nova série que eu vou fazer de Mine Builder Construções, vai ser uma série épica Também, vai ser toda quarta-feira Vai ser uma construção Beleza Mas a mansão É Vou começar a partir de amanhã Porque A mansão demora, né Então não vai dar Aí fica demorando Cada parte da mansão, né Tipo toda quarta-feira Uma parte da mansão Isso não Então vamos fazer todo dia também Pra vocês pegarem a prática aí De fazer Vamos ativar essa alavanca aqui É Vamos sugar esses daqui Que eu sei que tem botões aqui, né Essas Opa Botões, ó Lavancas Esses cogumelos do mal aqui Deixa eu matar eles Aquele outro lá Suquei tudo dele Matar Pegar o que tem aqui dentro do baú Vamos sugar aqui também Você obteve das cogumelos misteriosas Não sabe ao certo para que ser Mas é bom guardá-las Para Por enquanto Certo Vamos pegar o obteve das cogumelos misteriosas Lembrando, pessoal Se inscreva no canal Dos meus amigos Meus parceiros Aí na descrição Se inscreva No canal Dele Deixe seu like lá Ou comente também, né Se inscreve lá no canal deles São muito ótimos youtubers também Beleza Vamos matar esses bichos aqui Vai, morra Morra Isso Parece uma joaninha, né Esses bichos Vamos sugar aqui Sugar-se Essa poeira toda Ativar aqui, certo É Você obteve 20 conchas misteriosas Ok Misteriosas Misteriosas Talvez, galera É Lembrando Da Da série Zelda Force World Por enquanto Não está dando Por que Está dando muito Está travando muito Na série Está complicado de gravar Zelda Force World Está muito mesmo Está muito complicado Acho que Vou cancelar essa série E vou trocar Eu troquei ela Pelo Mine Builder Construções Certo Troquei ela Pela série Mine Builder Construções Que vai ser Acho que é bem melhor Que não estava dando certo Porque também Toda hora Aquele game Só funciona Jogando multiplayer E quando a gente Conecta Trava muito Quando a gente Está gravando Trava Porque a gente Já conectou Entendeu Aí Fica complicado Então vamos aqui Subir lá em cima Não vou pegar Esse baú Que eu sei que é mapa Não precisei de mapa Já sei que eu Calma aí galera Aí vamos Vamos aqui Matar essas Joaninha Joaninha né Esses bichos Ai é um bicho chato Morra Oxi Rolando aqui Sai rolando Para acelerar mais Então vamos sugar Aqui né Esse daqui Deixa a gente lento Quando a gente Está andando Sai de perto Sai de perto Agora vamos rolar aqui Agora a gente Vai ter que ir aqui Do barril Vamos aqui Sugar essa teia de aranha A gente vai cair Lá embaixo E lá vai ter Tipo uma flor Lá embaixo Vai ter tipo uma flor Para você Atravessar o rio Então vamos lá Vamos sugar Aquela flor ali Então vamos lá Vamos subir Agora vai ser prático A menos que A gente Dê um jeito De passar pela água Não vai Ah Não deu para mim Ler tudo Passou rápido Então vamos descer Aqui a mil Vamos descer a mil Vamos descer a mil Descer nessa Cachoeirinha aqui Então vamos Vamos a mil galera Vamos a mil Vamos acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar Aqui é vício Aqui é vício Aqui é vício Vem 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 certo Vem Você vê Você ganha coisa Aqui comigo Vem Morra Não vem Não vem Não Vai acelera Vai 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 Opa Lado errado Estou sem chave Vou ter que pegar a chave Lá do outro lado Nossa mano Sou burrinho Sou burro galera Sou burrinho Sou burrinho Então vamos lá Nossa Aviado Morra Não vem não Vamos lá Opa Tem outra ali Outra Inseto Nossa mano Tudo Eu aperto o botão Errado Com a espada Vamos aqui Vamos aqui Aqui é facinho Aqui é facinho Deixa eu quebrar Esse spot aqui Esse spot aqui Pra pegar Pra empurrar o outro Então vamos Opa Já dava pra me empurrar Vamos empurrar Nossa mano Parece que ele se mata Pra empurrar o pote O que tem dentro desse pote Ele se mata Se mata pra empurrar Meu Deus Vamo aqui Não vem não Inseto Vem não Vem não Vem não Ah Vai Ufa Vamo Nossa Vai Ah Vira Isso É porque Meu celular é pequenininho É um pouco pequeno Né galera E eu aperto o botão Errado Velho Aí Ficamos Embaçado Isso Pegamos a chave Agora vamos abrir lá Né É Abrir lá o outro lado Utilize para abrir Portas no calabouço Certo Nossa mano Apertei o botão errado De novo Não vou pegar aquela Bússola ali Porque já sei o que é Então vamos aqui Vai Vai Fih Duma égua Vai 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 Que demora Mano Tô apertando todo o botão Errado Velho Agora vamo Vamo a mil Vamo a mil Vamo a mil Vamo a mil Ae Conseguimos passar aqui Não vem Não vem Não vem Ah vamo me atacar Ai Não vem Show de isso Não vem Vamo subir lá Que é lá onde a gente tem que abrir Né Pra entrar lá Então vamo lá Vamo que vamo que é nóis Ae Ae galera Vamo Puxar isso daqui Pra nós Puxar até ficar vermelho Puxar até ficar vermelho aqui E Vamo sugar aquela outra ali Vamo sugar Vamo sugar Vamo sugar Ai Vamo sugar de novo Eu sou muito viciado nesse game Né galera Então vamo Vamo Isso Isso garoto Agora pegamos a chave Pra abrir a porta do chefe Né Vou deixar pra abrir A porta do chefe No próximo episódio Beleza galera Então vamo aqui É Agora nesse azul Cê lembra que a gente apertou aquela lavão Que tinha um coração lá em cima Então vamo entrar aqui Ops Nossa errei Calma aí Fiz besteira galera Calma aí Ae voltou aqui Vamo voltar de novo Voltar de novo Ae vamo Pega o coração Você obteve Quem dera Que cogumelo Fosse assim Né Chega a gente Muito longe Então É isso galera Eu vou ficar por aqui Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Compartilhe com seus amigos Deixe seu like E Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma